A noite em que eu te conheci Era só você e eu Tenho tanto pra dizer Não, não vá embora meu amor Temos muito pra viver Então ouça bem Irei aonde você for Eu quero tanto sentir Todo teu intenso calor Fazer o mundo me ouvir Um momento Que todo amor que eu vivi Transformei em uma canção Pra você sentir Como um beijo Manda top 7 Aparece o momento de cá Há momentos de amor Se for eu sei Como pode acontecer Sinto muito eu te perdi Mas agora eu mudei Acredita em mim Acredita em mim Olha tudo ao meu redor E posso dizer Meu corpo chora por você Eu quero tanto sentir Todo teu intenso calor Fazer o mundo me ouvir Um momento Um momento Que todo amor que eu vivi Transformei em uma canção Pra você sentir Como um beijo Como um beijo Mas o tempo se passou Esperei por um sinal Que não me encontrou E agora eu deixo estar A canção que possa me ouvir E assim voltar pra mim Eu quero tanto sentir Todo teu intenso calor Fazer o mundo me ouvir Um momento Oh Uh Uh Ah Uh 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 Uh